Música Chega na pista, calça, bota, veste o jibão de couro Faz as balas com o cavalo e dá em sempre o contouro Tira a cela do cavalo e põe a roupa do perigo Ela derruba, pois no laço e bebe cana, coisa, amigo e tabaqueira Sobe, corre melhor que os homens, respeita o nome, com ela ninguém pode Ei, ei, baqueira top, pode chamar na porta, pode, pode Ei, ei, baqueira top, derruba, pois na faixa, toma pinga e puxa o pole Ei, ei, baqueira top, pode chamar na porta, pode, pode Ei, ei, baqueira top, derruba, pois na faixa, toma pinga e puxa o pole Chega na pista, calça, bota, veste o jibão de couro Faz as balas com o cavalo e dá em sempre o contouro Tira a cela do cavalo e põe a roupa do perigo Ela derruba, pois no laço e bebe cana, coisa, amigo e tabaqueira Sobe, corre melhor que os homens, respeita o nome, com ela ninguém pode Ei, ei, baqueira top, pode chamar na porta, pode, pode Ei, ei, baqueira top, derruba, pois na faixa, toma pinga e puxa o pole Ei, ei, baqueira top, pode chamar na porta, pode, pode Ei, ei, baqueira top, derruba, pois na faixa, toma pinga e puxa o pole Ei, ei, baqueira top, pode chamar na porta, pode, pode Ei, ei, baqueira top, derruba, pois na faixa, toma pinga e puxa o pole Ei, ei, baqueira top, pode chamar na porta, pode, pode Ei, ei, baqueira top, derruba, pois na faixa, toma pinga e puxa o pole